Eu já namorei uma virgem, sei bem como é Ela vem sentando na piroga de quem quiser Pode sentar na piroga de vários moleques Pode sentar na piroga de vários moleques Mas o primeiro, a novinha nunca esquece Mas o primeiro, a novinha nunca esquece Que é quando a gente se pega na tua cama e eu me aquebo Eu vou sentando por cima, tu vem me preso e tu embaixo Chama o novinho pra treta que ele quer fazer um amor Novinho, pede pra mim que eu te dou Novinho, pede pra mim que eu te dou Que é carinho, que é amor Só pede pra mim que eu dou Que é caô, vai ter caô Novinho, pede pra mim que eu te dou Novinho, pede pra mim que eu te dou Que é carinho, que é amor Só pede pra mim que eu dou Que é caô, vai ter caô Novinho, pede pra mim que eu te dou Calma menina, não se desespera Tem piru pra tua, tem piru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Toma piru, toma que é de graça Calma menina, não se desespera Tem piru pra tua, tem piru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Toma piru, toma que é de graça Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado